Oi, eu sou o Franja e eu trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu vou apresentar o Paint Tool Sci, que é esse programinha que vocês estão vendo aí na tela, conforme foi prometido no último vídeo, beleza? O Paint Tool Sci é meu programa favorito pra desenhar no computador, ou eu acho que ele é mais prático, ele responde muito bem, mas é claro, isso é gosto, né? Então, como eu falei que ia apresentar pra vocês, tá aí. Antes de mais nada, é válido dizer que o Paint Tool Sci é muito parecido com o Photoshop, então é imprescindível que vocês tenham visto o vídeo de pintura básica no Photoshop, que eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Sobre o Paint Tool Sci, comentando novamente, eu acho que as ferramentas dele pra desenhar, elas são mais leves, mais macias, eu gosto muito mais de trabalhar com ele a parte de desenho. Já a parte de cores, eu acho ele bem similar com o Photoshop, a vantagem é que ele salva também em PSD, então dá pra você desenhar no Sci e colorir no Photoshop, se for do seu agrado. Então tá aí essa interface do Paint Tool Sci, a primeira coisa que eu faço sempre, quando eu vou mexer nele, é configurar aqui o Window e deixar as camadas aqui do lado direito, eu acho que tá mais parecido com o Photoshop, eu tô mais acostumado, acho que fica melhor, beleza? Outra coisa que eu vou falar nesse vídeo também, além de apresentar as ferramentas, as diferenças, a facilidade, é como fazer o contorno, como fazer a lineart do seu desenho. O Paint Tool Sci é o melhor programa pra fazer isso, depois vocês vão entender. Então vamos lá, abrir, a primeira coisa que eu faço é sempre criar um novo arquivo. Pra trabalhar no Sci, eu recomendo vocês trabalharem sempre a 4,350 dpi, que é o maior tamanho que ele consegue trabalhar aqui com a melhor resolução, né? Criou aqui um novo, belezinha. Eu já tinha feito um aqui, eu vou usar ele, porque eu já deixei o teu desenho pronto pra mostrar pra vocês como é que fica, então eu vou usar esse arquivo que já tava aberto, mas esse mesmo esquema, a 4,350 dpi. Ferramentas que diferenciam no Paint Tool Sci? Primeira coisa, que o zoom é Page Up, Page Down. Eu vou deixar os atalhos aí na tela pra vocês darem uma olhada rapidinho. E outra coisa que é muito fácil em relação aos programas é a questão de rotacionar a tela, que você só aperta Delete e End, ó. E ela vira de maneira muito mais simples que os demais programas. Isso é muito bom, ajuda muito na hora de fazer o contorno. Na hora de fazer o rascunho, eu costumo não virar a folha, beleza? E agora vamos lá apresentar as ferramentas pra vocês. Primeiro, a Penho, eu uso esse lápis pra fazer os rascunhos dos meus desenhos, beleza? Eu acho que ele responde muito bem e a tecla de atalho é o P. A borracha, que é a tecla de atalho, é o E. E é o mesmo esqueminha do Photoshop, ó. Tranquilinho, mesma coisa. O Brush, que a tecla de atalho dele é o V. O Brush eu uso pra fazer o contorno dos meus desenhos e pra fazer a base das cores. E o Marker, que é a ferramenta que eu uso pra fazer luz e sombra. O Marker funciona muito bacana pra quem tem mesa digitalizadora, pelo seguinte, se você passar ele devagarzinho, ele fica claro. Se você pressionar, ele fica escuro, então serve pra fazer degradê. Mas lembrando que isso é uma exclusividade pra quem usa mesa digitalizadora, belezinha? Outra coisa que eu acho muito legal no SAI é poder configurar o pincel de maneira muito simples. Por exemplo, vou pegar aqui o lápis. Trabalho com ele tranquilinho. Tá vendo que tem uma variação por causa da mesa digitalizadora? Se eu quiser, eu posso tirar essa variação aqui no Min Size. Se eu deixar 100%, ele não vai variar nada. Se eu deixar 50%, mais ou menos, ele vai variar da metade até o final. Isso tudo é muito útil e ajuda bastante. Outra coisa que é muito bacana é que você pode controlar a densidade aqui, ó. Bem facinho. A densidade seria mais ou menos a transparência, tranquilinho? Então é basicamente isso que eu falei, é muito simples de usar. É basicamente isso que eu uso pra fazer os desenhos, são só essas ferramentas. Questão de propriedade de camada, multiplicar e selecionar, tirar a seleção é igualzinho do Photoshop. Então vamos fazer agora um rostinho, um desenho bem simples e explicar pra vocês por que que é mais fácil desenhar no SAI e principalmente por que que é mais fácil fazer o contorno nele. Fiz uma camada rascunho já, vou pegar meu lapinho e vou fazer um rosto bem rapidinho. Antes de mais... Aliás, aliás, antes de começar eu tenho que explicar o que que é esse stabilizer aqui. Estabilizer é o estabilizador do pincel, é o atraso do pincel. O padrão pra vocês fazerem o rascunho e pintura é de 3 a 9. Eu costumo usar o número exato 3 pra fazer a base das cores, 9 pra fazer os rascunhos e pra fazer o contorno dos desenhos, se eu quero um contorno mais limpo, mais certinho, mais corretinho eu uso o S7, que eu vou mostrar tudo pra vocês na prática, fica tranquilo. Mas se eu quero fazer um contorno mais solto, parecido mais com pincel, parecido feito a mão, eu uso ele no 9. Vou explicar na prática como isso funciona. Vou pôr o brush, daí eu já volto pro desenho. 3. Aqui o pincelzinho vai normal, então se eu passar ele reto ele vai dar umas tremidas. Se eu colocar no 9, ele tem um atraso, tá vendo que ele dá uma reduzida no tremido? O pincel já não responde tão rápido. Se eu colocar no S7, então ele atrasa muito. Só que ele reduz muito o tremido, por isso fica muito mais fácil pra fazer o contorno dos desenhos. Porém, se eu tentar fazer uma bolinha aqui, ele não responde, porque o pincel tá com atraso. Então isso facilita muito na hora de contornar. Vamos ver tudo isso na prática. Primeira coisa, eu vou colocar no 9, que eu falei que eu tenho o costume de fazer o rascunho. E vou fazer um rascunho rapidinho de um rostinho aqui. Eu fiz um desenho da Hermione completo, aqui já no Paint Tool Sire, pra vocês verem como é que fica. Daqui a pouco eu vou mostrar, porém, quem já segue no Instagram já viu o desenho. Então, eu vou deixar o link do Instagram também na descrição. Quem quiser dar uma conferida é o Instagram da escola, tá? Franja Escola de Desenho. E também tem o link da página no Facebook. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho aqui na escola. E fica o convite pra quem for da região de Rio Claro, interior de São Paulo, vir fazer uma aula demonstrativa. Então aqui, eu tô fazendo um rascunho rapidinho. Como eu fiz a Hermione, eu vou fazer agora o rascunho do Harry Potter. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, galera, que nós chegamos aí nos 40 mil inscritos. Eu tô muito contente. Agradeço todo o pessoal que tem participado aí do canal, comentando, se inscrevendo. Vai rolar bastante vídeo bacana aí no tutorial por aqui. Eu dei uma olhada, eu sei que é um tutorial que a galera tá querendo muito, é um tutorial de como desenhar a mão. Então fica ligado que ele vai ser um dos próximos aí no canal. E se possível, deixar o like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Aí eu fiz um rascunho bem rápido do Harry Potter, só pra usarmos aqui na explicação. Então o que eu falei, eu prefiro usar um 9 na hora de fazer esse rascunho, porque eu acho que o tempo de resposta dele é muito bom. O 3 ele responde muito mais rápido, só que eu acho que treme um pouco mais. Mas é questão de gosto, depois vocês testam aí o que fica melhor pra vocês. Agora eu vou criar uma nova camada, que eu vou fazer meu contorno. Eu vou pegar o brush, escolher a cor preta e mudar meu establizer pra S7. Vendo que ele vai atrasar o pincel, então fica muito mais fácil de eu fazer o contorno sem tremer. Então às vezes você pega uma line aí digital, você fala, nossa como essa line é limpinha. Tá aí o segredo. Lembrando que isso é exclusivo pra quem usa mesa digitalizadora. No final eu vou dar uma dica pra quem usa o mouse também, então fica ligado. Vou fazer aqui rapidinho pra não ficar alugando muito o tempo de vocês. Ó, vou mudar meu lean size pra quase 100%, porque agora eu vou fazer o contorno do óculos, eu quero ele bem grosso. Tá vendo como facilita? Como eu consigo fazer um círculo quase que perfeito. Só porque eu falei do círculo e você ficou tudo torto, ó. Quase que perfeito, por causa desse atraso do pincel. Vou fazer aqui, agora eu vou voltar meu lean size pra conseguir fazer uma variação. Aqui o lance de rotacionar, que é o delete end, que eu comentei com vocês, como facilita pra quem tá contornando o desenho, isso é uma beleza. Sobre mesa digitalizadora, galera, que eu uso aqui na escola, que agora eu tô na escolinha aqui, né? É uma Wacom bambu, modelo pequeno. Então, não precisa ter uma mesa digitalizadora cara pra vocês fazerem seus trabalhos bem bacanas, é mais questão de prática mesmo. Então, o que eu tenho aqui é o modelo mais simples da marca Wacom. Pra quem for comprar, eu recomendo essa marca, que ela não é muito mais cara que as outras. E o resultado dela é excelente, em questão de durabilidade, compatibilidade, é tudo muito bom, beleza? Não tô sendo pago pra fazer isso, infelizmente. Então, eu tô falando de coração pra vocês, que é a marca que eu prefiro. Tá vendo como fica muito mais fácil fazer o contorno? Até pra fazer uma rachurinha aqui rapidinho. Fica bem facinho, bem tranquilo. Agora, pra fazer o cabelo, eu quero uma coisa mais jogada. Então, eu vou voltar pro 9, porque assim meu pincel responde mais rápido, ó. Eu consigo fazer ele mais... Tranquilinho, mais rapidinho. Se eu colocar no S7 pelo atrás, eu não consigo ter esse dinamismo no pincel. O que eu fiz da Hermione, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, eu usei quase que todo ele no 9, tá? Eu usei bastante do S7 no começo só, que eram umas linhas que eu queria deixá-las mais firmes, mas a grande maioria foi feita no 9, que eu queria deixar ele mais jogado. Se vocês quiserem um tutorial aí de como desenhar os personagens do Harry Potter, pelo menos o trio, né, principal, em cartunzinho, deixa aí nos comentários também que nós podemos fazer, com certeza. É uma série que eu gosto bastante. Vou aumentar o tamanho do pincel pra fazer uns fios mais grossinhos aqui. Lembrando que, vocês viram o desenho aí? Eu não vou cortar o desenho, eu vou deixar o desenho na íntegra pra vocês verem como é que eu fiz tanto o esboço quanto a arte final, que vocês podem fazer isso na mão também, né? Que nem eu comentei nos outros vídeos. Por mais que o tutorial seja feito aqui no computador, vocês podem estar fazendo tranquilamente esse mesmo esquema na mão, de maneira tradicional. Vamos ver como que tá ficando? Feito, deixa eu dar uma preenchidinha na roupa aqui, rapidinho. Todo riscadão mesmo. Aí, tá beleza. Agora, outra coisa que é muito legal frisar, que eu vou mostrar bastante no desenho que eu fiz da Hermione, é a questão do uso do branco no desenho preto e branco. O contraste é muito importante. Eu comentei isso com vocês no tutorial de pintura básica. Então, ó, pra definir melhor aqui, eu vou pegar a cor branca, e só de eu trabalhar algumas linhas aqui, eu consigo deixar meu desenho muito mais dinâmico. Por exemplo, a cicatriz deu uma sumida. Se eu jogar um filete em branco em volta dela, já deu uma boa definida. O mesmo serve pra alguns fios de cabelo em branco. Vai dar muito mais movimento pro meu personagem. Então, tá aí. Bem simplinho, bem tranquilinho. Harry Potter cartoon. Então, em resumo, antes de eu mostrar o desenho da Hermione, e falar mais um pouquinho sobre ele. Vai usar o SAI A4 350 DPI. A folha vocês vão conseguir trabalhar tranquilamente. Vai dar pra imprimir aí o desenho de vocês. Fica bem bonito. Outra coisa, são os atalhos. Tô colocando o insert de novo aí na tela. PG, PGDal pra zoom. Delete End, rotação da folha. Os demais atalhos são muito próximos com o do Photoshop. Então, esse historial de pintura básica. Sistemas de camada funcionam do mesmo jeito. De usar multiplar, seleção, tirar seleção. O mesmo esquema. Só o estabilizador. O estabilizador aí pra atrasar o pincel pra fazer a arte final. Use o 3 ou o 9 pra fazer o rascunho dos desenhos. A base das cores com o brush. A luz e sombra com o marker. Você pode usar também o 3 e o 9. E pra fazer o contorno do desenho, se quiser uma coisa mais jogada, parecida com o pincel, usa o 9. Se quiser fazer um traço mais limpo, usa o S7. Deixa eu, antes de mostrar aqui a Hermione, vou mostrar agora a esquema e a base que eu falei pra vocês, pra quem usa o mouse. Pra quem tiver usando o mouse aqui, de vez de fazer uma camada comum, existe essa outra camada que chama New Line Work Layer. Cliquei nela, vocês podem ver que os menus aqui da lateral mudaram, tá? Ele tem uma pen, que na miniatura é tipo um bico de pena. Opa, tá no branco, assim, não vou mostrar nada. Também funciona o mesmo esquema, do estabilizador e tudo. Fica bem legal de trabalhar também, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Fica com o traço bem limpo. Ele tem até um anti-aliasing, assim, ele dá uma tirada no trebido. E você pode editar a linha do jeito que eu vou mostrar agora. E pra quem usa o mouse, você tem essa opção aqui de curvas e line, que tem aqui pressão e edit. Eu vou mostrar eles. Não é meu forte, tá? Eu sempre uso o mesmo estalizador. Então vocês vão pegar o que eu vou falar aqui e tem que treinar. Não tem jeito. Eu vou mostrar mais ou menos como funciona. Daí quem quiser arriscar em casa, vai que vai. Eu vou clicar aqui, ó. Aqui. E tá vendo que ele vai montando minha curvinha? Na hora que eu encerrar, eu dou um Enter. Peguei aqui, fiz minha curva. O mesmo serve pra você fazer a line. Por exemplo, fazer uma line aqui, ó. Você escolhe aqui, opa, você escolhe aqui embaixo o tamanho dela. Mostrando como funciona, então, a ferramenta de pressão, você clica numa das extremidades aqui e regula, ó. É pra fazer aquela variação no traço, que a mesa estalizadora faz também. Outra coisa que é importante é o edit, que você pode clicar e movimentar a linha como você quiser. Então, pra quem não tem mesa estalizadora e quiser fazer um desenho digital, essa ferramenta funciona muito bem. Porém, eu vou fazer o óculos dele aqui. Eu falei, não é meu forte. Eu já peço desculpa pra vocês aqui, porque eu sempre tô acostumado a usar a mesa estalizadora, mas é um recurso que, se treinar, eu sei que funciona muito bem. Aí, ó. E vai saindo o desenho. Então, vamos voltar agora. Vou apagar esse Harry Potter daqui. Vamos lá pro desenho da Hermione. Primeira coisa, então, eu vou mostrar o passo a passo como eu fiz. Eu fiz um rascunho básico. Esse é o mesmo processo que eu uso pra fazer na mão, tá? Eu fiz um rascunho básico do desenho. Tá vendo? Pô, não, é isso. Legal, acertei o movimento. Eu aceitei um pouquinho dos detalhes que eu queria. Daí, eu fiz um segundo rascunho acrescentando uma quantidade maior de detalhes, pra ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Eu aceitei a posição do cabelo, que eu achei que não tinha me agradado tanto. Dei uma detalhada no bichento ali, no gato. Que foi, pô, eu quero pôr uma expressão nele antes de eu começar a trabalhar a line. Então, rascunho é uma coisa que eu faço algumas vezes, até chegar no resultado que eu quero. Primeira coisa que eu joguei a line aqui inteira, em preto, que eu não comentei com vocês, eu usei o S... Opa, deixa eu tirar aqui o rascunho. Eu usei o S7 e o 9 pra fazer a line. O 9 pras partes mais jogadas, das partes que eu queria dar uma definição maior, como os fios mais grossos do cabelo, eu usei o S7 pra fazer o olho, eu usei o S7. A boca, que eu queria que ficasse um pouquinho mais tremida, pra ficar mais natural, eu usei o 9. Na rachura, aqui no cachecol, eu fui lá e usei o 9. Depois, na ponta da varinha dela, eu imaginei que ela tá estudando à noite, por isso que eu coloquei o fundo preto. Eu coloquei a luz. Coloquei um brilhozinho na ponta, ó, pra ficar bem bacaninha, pra parecer que a varinha tá acesa na ponta. E pra finalizar, olha a diferença do uso do branco na arte final. Coloquei bastante fio de cabelo. Uma coisa que eu acho legal é que nos primeiros filmes do Harry Potter, a Hermione tinha o cabelo bem bagunçadão. Então, eu queria dar essa ideia pro cabelo, ó, a diferença como é que fica. Outra coisa, reparem aqui nas dobras da roupa, que elas não existiam. Na versão em preto, não tinha divisória do punho, de onde acaba o braço aqui, do punho da manga. Aqui também não tinha no cotovelo. Acrescentei o branco, já mudou bastante. Outra coisa que eu coloquei é alguns efeitos em branco também, numa segunda camada, aqui no fundo. E pra dar um espaço entre a personagem e o fundo, ó, eu acrescentei algumas linhas que eu achei que ia dar um movimento legal no desenho. Então é isso. Se vocês quiserem também, eu posso estar fazendo um vídeo colorindo no Pente Tu Sai. Eu posso até usar esse mesmo desenho da Hermione, que é até legal pra vocês acompanharem o passo a passo dele. Mostrei o rascunho, mostrei o contorno. Eu posso fazer um vídeo pintando ele, só que não acelerado, não speed drawing, que nem eu costumo postar. Fazer ele passo a passo mesmo, bem devagarzinho. Treinem bastante. Dê uma olhada nos tutoriais que tem no canal. Tem bastante coisa bacana já pra você ir desenvolvendo o trabalho em casa. Quanto mais vocês treinarem, melhor vai ser o resultado. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais. Eu agradeço a força e até a próxima. Tchau, tchau!